Cupa, Cupa, Cupa Cupa, 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 Cupa. Cupa, Cupa, Cupa C Cupa, C joka Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o que eu estou com a gente do que é ficar aqui Gracias, é para ver que vocês estão aqui Atemive, e gris capa de gris Atemive, e gris capa de gris Aleluia Tietchan Tietchan A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. como Espiritu, como Espiritu, e não pode acontecer. Nos santos, nós somos maisons aqui, a gente que os me livre. Eu quero ver, você acha que é meu irmão? Eu estou aqui para a vida. Eu tenho um tempo para a vida. Eu te amo de Deus. Eu quero qualificamos a nossa família. Eu quero ver agora, Amém. O meu coração, o meu filho, são de cor do meu tio Que você quer ter a vida, eu não sei mais eu não sei E o que é na cor? O meu amor é o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor é o meu amor Cigar, 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 cigar O que é que é que é que é? Amém. 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 Amém.